O estado de saúde do atleta ainda é grave. Felipe de Jesus Moreira, de 18 anos, está internado na UTI do UGOL e respira com a ajuda de aparelhos. Felipe é atleta das categorias de base do Atlético Goianiense. Chegou a menos de um mês, emprestado do Guarulhos. Nesta terça-feira, ele foi convocado para participar de um treino com jogadores profissionais que não foram relacionados para a partida do clube em São Paulo, também nesta terça. O treino começou às nove da manhã e já praticamente no final, Felipe passou mal. Teve uma parada cardíaca aqui no gramado. Foi prontamente atendido pelo médico do clube que estava aqui no CT. Felipe então foi levado para o CAES, do Urias Magalhães, e de lá, seguiu para o UGOL. O clube informou que só irá se pronunciar após um novo boletim médico. A assessoria do Atlético disse que Felipe fez todos os exames necessários antes de assinar contrato e que ele estava apto a jogar. O atleta foi registrado na CBF há pouco mais de duas semanas. A equipe principal do Dragão estava em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O time foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. O time foi derrotado pela Série A do Campeonato Brasileiro.